Quem faz tudo pra uma aula melhor, depende de nós Que a sala esteja arrumada, que a aula seja planejada Que o inglês esteja no ar, um project para pintar Que o inglês esteja na pesquete, que a sala esteja parada Que nem o resultado será abraçado Repente de nós, se o sorriso vai estar no rosto Se a receita vai ser de bom gosto Se o sininho espere como o mar Que a manhã esteja na pesquete, que os carros sejam separados Que nem o resultado será atrasado Repente de nós, o trabalho de Lúcia e Thaís E que toda bagunça que fiz Se no fim vou voltar e arrumar Depente de nós Quem faz tudo pra chegar na hora Quem se emociona, se arrepia e chora Quem faz tudo pra escola melhor Que o inglês esteja na pesquete, que o inglês esteja na pesquete Que o inglês esteja na pesquete, que o inglês esteja na pesquete Que o inglês esteja na pesquete, que o inglês esteja na pesquete Que o inglês esteja na pesquete, que o inglês esteja na pesquete Que o inglês esteja na pesquete, que o inglês esteja na pesquete Que o inglês esteja na pesquete, que o inglês esteja na pesquete